Mas irmão, vai, conta aí, você nasceu aonde? O início da sua vida? O que você fazia antes de você entrar pro Dropship? Você tem o maior cara de máquina do Kenberg, né? O maior de nerdão, né, velho? Prodígio, prodígio. Comecei, como eu falei, vendia liguinha na escola, sempre tentei desenrolar alguma coisinha ali pra fazer dinheiro. Então eu comecei vendendo pulseirinha de liguinha, depois vendia coisa de jogo, gostava muito de jogar, sempre fui apaixonado de jogar, desde pequeno, principalmente computador. E vendia coisinha de jogo ali, conseguia as paradinhas no jogo, as skins, as coisas, vendia, juntava meu dinheiro, comprava minhas coisas que eu queria. Só que eu fui crescendo e começou a aumentar mais esse desejo de ter as coisas e a ambição mesmo de querer conquistar as coisas pro meu futuro. Fui ficando mais velho e sempre esse desejo de mim. E sempre gostei de programar, sempre gostei de jogar muito, sempre fui apaixonado do computador. Praticamente a única coisa que eu fazia da vida era mexer no computador. E aí quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu vi um vídeo, não foi no seu podcast, foi outro podcast, não vou falar aqui qual que foi, mas eu vi um vídeo de um cara do digital falando de dropshipping. E na época não tinha tanto conteúdo assim de dropshipping lá em 2019, 2020, e tava começando a pandemia. Então eu vi aquele vídeo e eu achei muito interessante o dropshipping. Tipo, eu já conheci afiliado, já conheci outras coisas do digital, mas eu nunca tinha visto dropshipping. E foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Então eu comecei a ver outros podcasts, comecei a pesquisar muito, principalmente no YouTube, e comecei a absorver muito conteúdo daquilo. E aí chegou mais ou menos 2021, que eu já conhecia drop, né, desde 2019, 2020, eu decidi juntar dinheiro. Tipo assim, eu falei, eu vou tirar esse ano e vou juntar dinheiro pra começar no dropshipping. E aí foi esse ano que eu comecei a vender seguidor, seguidor pra Instagram. Nessa época eu achei uns painéis lá aleatórios, que o povo tinha, e aí esses painéis você conseguia comprar seguidores de Instagram e vender pro povo. E aí o que eu fiz? Eu uni o tchau agradável ali. Então eu comecei a entrar em grupo de dropshipping, grupo de network, e inclusive foi aí que eu conheci meu sócio, vou contar isso mais pra frente, mas foi nesses grupos de network que eu ia anunciando, fazendo minhas vendinhas ali, no começo não dava muito lucro, mas depois de um tempo eu conheci mais a galera e começou a dar mais lucro. E eu fui juntando, 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 e eu queria fazer meu dinheiro ali em seis meses. Eu tinha um plano de fazer oito mil em seis meses. Eu não consegui fazer em seis meses, eu consegui fazer em oito. Aí eu fui juntando, não gastava com nada, juntei, juntei, comprei meu primeiro computador com esse dinheiro, com esses oito mil, consegui juntar os oito mil, vendendo seguidor, e o resto da grana eu guardei pra investir no dropshipping. E foi só isso que eu fiz. E aí eu continuei vendendo seguidor um tempo, e nesse meio tempo também já tava estudando pra drop, comecei a fazer os primeiros anúncios ali. Começo, tipo, sempre dá errado. Primeira campanha ali que você sobe, as primeiras ali sempre dá errado. Então no começo foi dando muito errado, muito errado. Perdi um monte de dinheiro porque eu não comprava curso nem nada, não corria muito atrás disso. Eu só estudava ali por mim, no YouTube, enfim. E aí foi nessa época que eu comecei a investir em tráfego. Então nas primeiras campanhas foi horrível, mas depois começou a ir voltando um lucro ali. E aí eu falei, tipo, caraca, realmente a parada dá certo. E aí foi nessa época que eu decidi parar a minha operação de vender seguidor, que na época já tava me dando um dinheiro massa ali. Tipo, no começo foi bem pouquinho, mas só aumentando. Aí nessa fase que eu migrei pro drop, eu já tava tirando mais ou menos 2 mil ali por mês. E tipo, pô, pra quem não tem nada, 2 mil já é... Fudidão. Já era um dinheiro, pô. Moleque de 16 anos, 15 anos, é uma grana no caralho. Tá louco, por 16 anos eu tinha lançado a BMW, pai. Ganhando 2 mil reais, já era uma grana muito boa. Eu já tava ganhando a mais que minha mãe na época. E aí eu decidi migrar sempre, sempre pro drop. Nem tava tendo um lucro, assim, maior do que nos seguidores. Mas aí eu meti o louco e falei, não, vou pro drop. E aí larguei tudo, fui pro dropshipping e comecei a fazer só aquilo. Nesse tempo, eu já conhecia o Pedro, que é o meu sócio. E nessa época ele tinha montado um grupo de network. Eu já vendia seguidor pra ele, inclusive eu conheci ele vendendo seguidor. Em um desses grupos de network. E aí ele criou um grupo de network dele. Pra ele ajudar ali a rapaziada, soltar umas dicas ali, que ele já tava fazendo no drop há muito tempo. E aí eu entrei nesse grupo, já trocava ideia com o Pedro e tal. Aí eu falei, pô mano, consegue me pôr nesse grupo aí, pra gente trocar uma ideia, conhecer uma galera ali também, do meio e tal. E aí foi nessa época que eu conheci o Pedro. E aí quando eu conheci o Pedro, a gente, tipo assim, a gente não conversava muito, porque era mais sobre o seguidor e tal. Só que aí eu comecei a fazer drop e pedi muita dica pra ele. Então tipo, todo dia eu enchi o saco dele lá, todo dia no direct. Ajuda aí o seu viado, me passa a dica aqui. É, inclusive é uma dica pra rapaziada. Mesmo quem tá começando, tenta sempre estar ali no meio. Tem muito grupo de network gratuito, muita coisa gratuita na internet. Então tenta sempre estar ali conectado com a galera que faz drop, ou que faz o que você quiser fazer, PLR, não sei. Mas só de você estar ali em contato com... Só de estar no meio ali de quem faz, você já aprende muita coisa, mesmo sem estar fazendo. Então acho que muito do que eu aprendi com drop, nem foi com curso, não foi com nada. Fui vendo a galera fazendo, tá ali no meio todo dia, acompanhando o que o povo tá postando, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos de network. E enfim, só absorvendo, absorvendo. E quando eu comecei, eu fui pro exponencial muito grande. Meu segundo mês de drop eu já fatorei tipo 50 mil. Primeiro foi bem ruimzinho, mas o segundo já foi muito alto. Porque só de ter todo aquele conhecimento absorvido ali por muito tempo, já ajudou, já tinha um caminho ali. Eu já sabia como funcionava mais ou menos. Então nessa época eu conheci o Pedro, eu tava na minha loja sozinho. Não pretendia ter sozinho nem nada, só queria fazer meu dinheiro ali sozinho. Mas aí na época eu comecei a ter problema de contingência. Todo mundo tem problema de bloqueio. Eu comecei a escalar meu produto ali. Ainda bem que as minhas condições de agência não caem. Ô Deus, obrigado. Ah, hoje em dia é fácil, né? Mas na época eu não tinha custo. Não, mas tá fudido, tá fudido, tá fudido. Fui escalando ali meu primeiro produto, eu lembro até que que era. Não sei se pode falar, mas... Fala, manda brasa, meu filho. Mas era um produtinho de limpeza de casa. Ah não, de boa. Eu achei que você ia falar que era um... Não. Um convidado a nós falou que vendia um de montar o... Aí você vê, o produto de cara vendia e vendia pra caralho. Não, esse tipo de coisa vende, só que aí é bloqueio, até é de bloqueio, né? Na época não tinha contingência, não tinha nada. Eu falei, vou rodar um produto de boa. O que que eu fiz? Tem até uma história muito engraçada dessa parada. Cara, esse produto, o primeiro produto que eu escalei, eu copiei ele na cara dura de um cara lá que tava rodando. É, que negócio, né? Nada se cria no mundo, né? Tudo se copia. Tudo se copia. E aí nessa época eu peguei esse produto lá, achei o cara rodando lá no Facebook, fui peguei e copiei na cara dura, eu tava nem aí. Que filha da perna. Não, só queria fazer dinheiro. O cara tava no começo ali, não tem dinheiro pra fazer criativo, não tem dinheiro pra fazer nada. Eu falei, pô, mano, não vou gastar com isso, vou tentar ser assertivo aqui. Aí eu comecei só pra testar o produto, né? Falei, não, me enganei ali. Eu falei, não, vou copiar aqui só pra testar, se der certo eu remodelo e faço. Acabou que nem fiz. Continuei rodando lá com o criativo do cara, a página do cara, tudo o cara ali. E aí chegou uma época que eu comecei a escalar mais que o cara que tava vendendo. Mola, mola, mola as palavras aí, meu filho. Só eu vou ficar bebendo aqui agora. Aí comecei a vender mais que o cara. O cara ficou puto, mano. Veio no WhatsApp lá nos postes da Melódia. Endoidou pra você, né? Não, endoidou. O cara me xingou todo, falou que ia meter processo em mim. Errado ele não tá, né? E eu com, pô, 16 anos, nem podia receber processo, não tinha nem idade pra receber processo. Não, tava de boa. Você não vai ser preso mesmo, é? É, então. Só que tá 18? Aí eu meti o louco. Comecei a xingar o cara de volta. Eu fiquei, xinguei ele todo também. Tava nem aí. E aí acabou que depois de um tempo, eu virei amigo desse cara. Tipo, eu sou amigo dele até hoje. Que doido, cara. Converto com ele no WhatsApp. Por quê? Porque o cara, tipo assim, depois de um tempo ele viu que ficar me xingando nem adiantar. Eu ia continuar rodando a parada dele lá. Ele tentou dar DMCA na minha loja, derrubar a minha loja. Derrubou a minha loja. Derrubou duas lojas minhas. E eu não parava de rodar o produto do cara. Tava me dando muito lucro. Eu falei, não vou parar de rodar isso aqui. Continuei rodando lá, pautorando. Tchau.